Fala meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar uma coisa muito importante, mas a mais importante de todas para quem está vindo aqui para Portugal, que é a relação ao quanto você vai gastar de custo básico para viver aqui em Portugal. Talvez não sejam os mesmos custos que você vai ter vivendo aqui em Portugal. É a minha realidade. Isso pode ser bem mais ou bem menos, dependendo do estilo de vida e o nível de consumo de cada família. Nós somos três pessoas e eu acho que isso vai lhe dar um norte muito bom para você identificar se você consegue se ajustar aos custos de viver aqui ou não. Eu fico imaginando o quanto a minha vida seria bem mais fácil se eu tivesse um vídeo como esse, quando eu comecei a pensar em mudar aqui para Portugal em 2018. Seria muito mais fácil, teria muito menos preocupação em relação a quanto eu iria gastar por mês. Isso faria toda a diferença, ia reduzir muito a simetria de informação e eu ia conseguir projetar muito melhor quais seriam os meus gastos vivendo aqui em Portugal. Então, eu vou começar falando do custo mais importante que nós temos aqui para viver, que é o custo de moradia. Vocês bem sabem que Portugal está bem difícil conseguir um arrendamento aqui. Os valores estão bem altos. Esse imóvel que nós compramos, nós temos que gastar 50 mil euros de entrada e a documentação e financei o resto e hoje eu pago uma parcela de 660 euros por mês. Então, esse é o custo inicial que é onde morar. Esse 660 euros por mês foi feito numa época em que a taxa Euriboro estava um pouco alta ainda. Agora já estou a renegociar. Vou conseguir diminuir de novo o valor da prestação. O Rafael, que é meu parceiro, que trabalha com as questões de intermediação com os bancos para financiamento, já está à procura de opções para eu conseguir reduzir agora, já que reduziu um pouco a taxa Euriboro. Provavelmente eu vou reduzir um pouco mais esses juros. Provavelmente minha prestação vai cair para 550 euros. Vamos considerar, por enquanto, os 660 euros que eu pago, ok? O segundo grande gasto que você vai ter aqui em Portugal é com a alimentação. Mas nisso nós temos uma vantagem muito grande ao morar aqui na Europa. A qualidade dos produtos, pessoal, é excepcional. No caso da alimentação, valores de supermercado, nós gastamos em torno de 400 a 600 euros por mês. E variando de mês para mês, dependendo do estoque que a gente tem em casa e de alguns produtos a mais que a gente pode comprar. Por óbvio, esse valor pode ser bem menor do que isso. Eu já vi pessoas falando que conseguem fazer alimentação do supermercado gastando bem menos do que esse valor. Em relação a restaurantes e saídas, nós não gastamos tanto assim. Mas se você é uma pessoa que gosta de vez em quando sair, ir ao restaurante, uma pizzaria, ou tomar uma cerveja, alguma coisa assim, considere mais 50 a 100 euros por mês. Não pago as duas ou três saídas por mês. Para que você possa usar isso em restaurante. Para vocês terem uma ideia, esse último mês a gente gastou um pouco mais com o restaurante, em torno de 130 euros. Porque nós tínhamos visitas de amigos nossos lá em Espanha. Então nós saímos mais, fomos ao porto, fomos ao restaurante mais vezes durante o mês passado. Então gastamos 130 euros em restaurantes. Aí teve também o aniversário da Denise, que a gente saiu e foi no restaurante de sushi, muito bom, que é 15 euros por pessoa. Então gastamos 50 euros só nessa saída. Vamos para o próximo item, que é um item que eu gasto um pouco mais aqui em Portugal por uma questão de necessidade. É internet e telefones telemóveis, os celulares. Eu gasto em torno de 95 a 100 euros por mês com isso, porque eu tenho uma internet que ela é bastante, um pouco mais cara. Eu pago uma internet e três telemóveis, para mim, para a Denise e para a Júlia. E eu tenho um valor um pouco maior em relação ao telemóvel. Então é um custo que se você quiser e não tiver tanta necessidade, você consegue diminuir um pouco, porque você consegue planos de 40, 50 euros de internet. Se você quiser ter um telemóvel pré-pago, você consegue gastar 10, 15 euros por mês do telemóvel. Mas como nós somos três, então, considerando 10 a 15 euros para cada um, mais a internet, eu considero que 90, 95 euros não seja um valor tão absurdo assim. Por óbvio que você pode gastar menos se você quiser ou se você precisar. Um item que às vezes aqui em Portugal as pessoas acabam gastando um pouco mais é com energia. Energia, gás e água. Mas eu vou falar agora sobre energia elétrica. Eu basicamente uso energia elétrica para fazer tudo, menos para aquecimento de água, aquecimento da água da cozinha e aquecimento da água do banheiro. Eu gasto, em média, 80 euros por mês de energia elétrica. Eu gasto um pouco menos que a maioria das pessoas, porque o nosso imóvel é bastante ensolarado. A gente praticamente não usa luzes durante o dia, usa poucas luzes durante a noite. Mas enquanto a partida, eu também tenho a cave, onde eu uso o escritório. Mas eu acho que é um valor bastante razoável, médio. No inverno, a gente acaba gastando um pouco mais. A nossa maior conta, acho que foi 150 euros. Mas durante o verão, às vezes, a conta chega a estar em 40, 46 euros. Um gasto adicional que nós temos na parte de alimentação é com o talho. Eu compro, às vezes, algumas carnes no supermercado. Mas se a gente gosta de comprar carnes aqui no talho, que está próximo da nossa casa, por uma questão de qualidade e variedade de produtos que tem nesse talho. Principalmente quando se refere à carne de gado, à carne de vaca aqui em Portugal. Então, a gente gasta mais uns 70 euros no talho. Outro gasto importante que nós temos é na piscina. Eu e a Denise, a gente frequenta o clube aqui da cidade. E a gente tem acesso livre às piscinas, principalmente à piscina aquecida. Porque a Denise tem muito problema com o frio. Então, é muito importante para ela ter acesso à piscina aquecida. Então, tanto à piscina quanto ao ginásio, que é a academia, a gente paga 36 euros para cada um. Então, temos 72 euros de despesa com piscina e academia. Outra despesa que tem a ver com educação e com saúde é a dança da Julia. A gente paga 65 euros por mês para ela poder frequentar a escola de dança. E eu acho que esse é um investimento muito bom que nós estamos fazendo com ela. Porque, além de ela gostar muito, ela está se desenvolvendo muito na questão física, social e, talvez, no futuro até profissional. Porque a dança é a área que ela adora e que ela quer seguir depois, no futuro. Outro item importante para se colocar na tabela de despesas é o gasóleo. O carro que nós temos, ele é a gasóleo. E, na média, a gente gasta em torno de 50, 52 euros por mês com gasóleo. Isso considerando que, na cidade, a gente não usa tanto carro assim. Mas, a gente costuma fazer algumas viagens para a gente ir ao Porto e a outras cidades. O seguro, a gente paga 54 euros. E esse seguro, ele cobre o valor do financiamento do imóvel. Como você vê, estou fazendo uma lista por ordem decrescente pelos valores maiores para os menores. Chegou a vez do gás. O gás não tem uma variação muito grande em relação à utilização do gás. Um pouco mais no inverno, por causa da questão dos banhos. E também a utilização da torneira, da pia da cozinha. Mas, fica em torno de 30 a 40 euros por mês que utiliza de gás. Aqui em Portugal, é obrigatório que o carro tenha um seguro. O seguro contra terceiros, ele é obrigatório. Então, eu peguei o valor total que eu tenho de seguro durante o ano e reparti em 12 meses. E o valor por mês ficou em 26 euros. Outro item que não tem muita variação nos meses é a água. A água, a gente gasta em torno de 20, 25, 30 euros no máximo de água por mês. E no último mês, o valor foi de 25,38 euros. A educação e a saúde aqui em Portugal, ela é custeada pelos impostos. Você pode ter uma educação privada, sim. Você pode ter uma saúde privada, sim. Mas, no geral, você tem acesso a uma qualidade muito boa de educação e de saúde. Mas, mesmo assim, a gente gasta um pouco com medicamentos e algumas despesas para a Júlia. Então, eu coloquei aqui um valor de 30 euros por mês com gasto com alguns medicamentos. Apesar dos medicamentos serem bem mais baratos aqui, quando você tem uma receita médica do seu médico de família, normalmente tem o subsídio do governo também em relação aos medicamentos. O valor do condomínio que eu pago aqui em Portugal é de 20 euros. Então, é um valor bastante tranquilo. E a última despesa que eu tenho, que é a contribuição social. Eu pago 20 euros por mês porque eu faço recibos verdes. Eu tenho... eu abri atividade aqui em Portugal. Então, depois que passar um ano, você tem que pagar no mínimo 20 euros por mês. Então, qual é o valor total de despesas básicas que eu tenho aqui em Portugal? É mais ou menos 1.890 euros. 1.900 euros. Mais ou menos 12 mil reais é o valor do gasto total que eu tenho aqui para três pessoas morando aqui em Portugal. Lógico, não morando em Lisboa e não morando no centro do Porto. Mas também não moro numa aldeia, não moro num lugar totalmente afastado. Eu sei que você pode estar pensando que ainda existem muitas outras dificuldades, outras barreiras e muitas outras coisas que você precisa saber para conseguir se mudar aqui para Portugal com segurança. E para isso, pessoal, eu resolvi compartilhar com vocês a minha experiência, os conhecimentos que eu consegui nessa mudança aqui para Portugal. Isso é especialmente para quem vem para cá com visto D7. Eu compilei todas as informações da minha mudança em duas fontes. A primeira é um e-book. Ele é muito acessível. Ele é muito barato. E, inclusive, o e-book eu vou deixar disponível de graça para quem se tornar membro do canal. Sim, quem se tornar membro do canal, membro incentivador, vai ter acesso de graça ao e-book sobre o visto D7, como fazer uma mudança tranquila aqui para Portugal. Mas se você quiser também fazer um curso completo, que tem tudo, tudo que você precisa saber para morar aqui em Portugal, eu vou deixar aqui embaixo também um link para poder acessar esse curso da Hotmart. É um curso com mais de 50 vídeos, falando sobre muitos tópicos, os tópicos mais importantes que você precisa saber para morar aqui em Portugal. E eu vou dar outro presente para você. Eu vou dar um cupom de 50% de desconto para quem assistiu esse vídeo até o final. Então, clique no link aqui embaixo e use o cupom que eu vou deixar lá, mas 50% de desconto. Eu tenho certeza que se você vem para Portugal com o visto D7, 20 euros serão um investimento muito bom e conhecimento para você fazer essa mudança de forma muito tranquila aqui para Portugal. Porque vamos combinar, se você não tiver 20 euros para investir em um conhecimento tão importante que vai reduzir muito os seus riscos de mudança para cá, talvez você também não esteja pronto para fazer essa mudança. Ok, pessoal? Agradeço demais você ter assistido esse vídeo até o fim. Tenho certeza que essas informações, apesar de fazerem com que eu me exponha um pouco mais aqui, falando diretamente dos meus custos, mas eu acho que é muito importante passar isso para vocês, para quem está querendo vir aqui para Portugal. Porque os meus vídeos, eles são para pessoas como você, que são organizados, que querem fazer as coisas direito, que querem correr menos riscos. Ok? Muito obrigado, então, por ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço. E vou deixar outros dois vídeos bem importantes aqui sobre a mudança para Portugal. Valeu, pessoal? Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.